Primeiro, eu queria fazer uma pergunta aí para vocês. Quem conhece... Assim, o que a Accenture faz? Ou quem conhece a Accenture? Quem já ouviu falar de Accenture? Poxa, estou positivamente impressionado. Era raro as pessoas terem ouvido falar da Accenture. A Accenture é uma das maiores consultorias do mundo. Hoje tem quase meio milhão de empregados. E o que a gente faz? A gente ajuda as outras empresas a fazer melhor o que é o objetivo delas. É isso basicamente que uma consultoria faz e a Accenture faz isso. Ela ajuda outras empresas. Como é que ela faz isso? E aí é o ponto da Accenture. Ela utiliza muito tecnologia. Então, se você pensa, por exemplo, a McKinsey. A McKinsey faz mais estratégia. A Accenture é como um escritório que tem todas as funções. E ela pega do começo ao fim. Sendo o fim a parte de outsourcing, que é o que utiliza muitas pessoas. Que hoje já estão começando a ser, não substituídas, mas complementadas por robôs. Robôs não é só o mecânico, mas são os bots da internet. Então, seguindo a sequência das apresentações, gostei da observação que falou que a data, a informação é o combustível dessa nova economia. Como todo combustível, ela pode fazer o motor rodar bem e gerar muito valor, como pode queimar, uma coisa perigosa. Então, o que a Accenture e a indústria de tecnologia e hoje de data têm se preocupado bastante? Não pode simplesmente pegar essas informações, não obstante o esforço dos reguladores de regular, de proteger, etc. A própria indústria tem uma preocupação muito grande do que ela vai fazer com a informação. Por quê? Porque ela vai viver disso. Eu acho que uma boa analogia é que, logo depois da Primeira Guerra Mundial, era muito comum ter circos de aviões. Então, o pessoal andava na asa do avião, o pessoal fazia pirueta, etc. E, eventualmente, morria. Quem anda na asa do avião, cai e morre. A indústria da aviação chegou e falou, isso não está legal. Por quê? Porque a aviação vai ser um negócio importante. E eu não quero que as pessoas associem avião a desastre. Isso tem que ser um negócio seguro. As pessoas têm que se sentir seguras para voar de avião. Então, a legislação entrou e essas grandes brincadeiras com os aviões acabaram. Hoje, você tem shows aéreos, mas são bastante seguros. Não tem mais aqueles circos aéreos. O que está acontecendo hoje com toda essa legislação de data privacy? É importante. Tem um valor muito grande na proteção das informações dos indivíduos. Não obstante, ela não pode ser tão restritiva a ponto de acabar com esse fluxo de informações. Quer seja esse fluxo de informação de plantas, de máquinas ou de pessoas. Essa informação, ela tem um valor. E hoje mesmo, a gente já percebe esse valor para a gente. Quantos de nós, infelizmente, hoje já receberam um telefonema perguntando, você fez essa compra? Não, não fiz. Você sacou esse dinheiro? Não. Ah, detectamos uma fraude aqui. Vou cancelar o seu cartão e a gente devolve o dinheiro para você. Fica alguém olhando o seu cartão? Como é que você gastou? Não? Não. Mas, o que acontece? Você tem um software, muitas vezes de inteligência artificial, que ele mapeia o seu consumo habitual e fala, pô, esse cara acabou de fazer uma compra em São Paulo. Como é que teve um saque no Maranhão? Tem alguma coisa de errado. Isso é inteligência artificial e a utilização de dados. Esse ponto benéfico da utilização de dados não é tão óbvio para o grande público e, às vezes, não é tão óbvio até para o legislador. Então, qual é a minha agenda aqui, da Ana também? A gente precisa explicar isso, porque hoje existe um trabalho legislativo andando. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos e hoje tem no Brasil. Então, a gente está tendo diversas interações, todas oficiais, através de consultas públicas, na nova lei de privacidade de dados, para que a gente possa trazer esses dados e essa importância para o legislador. Porque, mesmo que hoje, todos nós aqui, a gente é usuário desse benefício que toda essa big data dá, a gente não percebe, porque a gente passou a achar isso como ok, garantido. Mas não é. Se a legislação acaba pegando um viés muito protetor, muito paternalista, isso acaba ou fica muito caro. Então, eu vou abordar dois pontos aqui. Um está claramente nos slides e outro está um pouquinho fora, que a gente conversou, mas eu vou abordar também. O primeiro é a questão do consentimento. E o outro eu vou falar de um ponto da lei de privacidade de dados, que está na primeira proposta do senador Aluísio, mas que já começou a mudar agora nos pareceres. Então, sobre a questão do consentimento. A legislação europeia e as... Assim, americana um pouco, mas principalmente europeia, na qual a gente está se espelhando, ela põe muita ênfase no consentimento. Falou, não, você deu consentimento, então pode usar os dados assim. Legal, é importante? É importante. Essa é a melhor forma, ou é a única forma de preservar o direito das pessoas? Vamos dar uma checadinha se é ou não. Quantos de vocês lêem cada vez que vocês dão um clique na internet para acessar um serviço? Lê, lê o negócio inteiro. Ninguém. Mesmo que a gente lesse, tem coisas que não dá para você saber. Mesmo sendo advogado, mesmo você sendo o melhor advogado do mundo. O que são essas coisas? Primeiro, você não lê. Primeiro ponto. Segundo, tem uma legislação específica que só o especialista entende bem. Terceiro, você não sabe exatamente o que ele vai fazer com aquela informação. Mesmo que tenha o disclaimer, já olha, eu vou usar essa informação para melhorar os meus serviços, para conhecer melhor os seus hábitos, etc. Muitas vezes porque as consequências e o que ele vai fazer a utilização daquela informação, ela vem com um certo atraso. Principalmente quando você usa a inteligência artificial. Por quê? Inteligência artificial, ele ingere vários dados, várias coisas, e a máquina começa a fazer relações com essas coisas. Então, pode ser que o resultado que ela chegou não era um resultado esperado. Por exemplo, olha, descobri que não é verdade, estou fazendo aqui a historinha, que todo mundo que passa naquela avenida tem uma incidência de câncer. O que será que tem naquela avenida? Ah, pode ter um depósito atrativo, o que seja. Uma máquina consegue fazer isso. Por quê? Porque ela pega o bidet, ela vê que as pessoas que moravam naquela região, que passaram por ali, morreram de câncer. Não é verdade, não tem nenhuma avenida que seja assim em São Paulo. Mas, não conheço nenhum lugar que seja assim. Mas, então, não haveria essa inferição do que seria feito com aquela informação. Então, às vezes, você não consegue saber o que vai ser o resultado daquela informação. Outras vezes, é uma questão técnica. Porque essa observação que existem só poucas empresas lidando com a informação, por exemplo, mesmo o caso, aqui que está presente, na agricultura ou na telefônica. Quando você tem um software de inteligência artificial, e eu sou advogado e eu trabalho nessa indústria que presta esse tipo de serviço. Para você fazer o software de inteligência artificial, mesmo, por exemplo, o meu competidor, que é a IBM, que tem o Watson. Watson é um nome comercial. Por trás do Watson existem vários softwares. O nome comercial da Accenture, a Accenture nunca é boa na parte de marketing, porque ela trabalha com empresas grandes. Mas é o Accenture Insights, ou Accenture Insights Platform. O que é? E a diferença do Watson. O Watson é mais uma estrutura fechada. A estrutura da Accenture, a gente vê qual é o problema, e junta diversos pedaços de software para fazer aquilo. Você usa, por baixo, uns 10, 15 softwares. E quando você abre a licença, e aqui estamos na plateia de advogados, quando você abre a licença do software, ele mesmo usa outros, alguns abertos. Então, você tem muitos players que recebem aquela informação, processam para chegar em um resultado. Se você teria que fazer o consentimento em cada pedaço, você vai ficar o dia inteiro dando clique. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, sem ler, não é? Ninguém, não dá para ler. Hoje já não dá para ler, imagina se cada passagem de informação você fosse ler. Então, acho que está mais ou menos estabelecido que consentimento é importante, é importante que a gente dê consentimento do que vai fazer com a nossa informação. Não obstante, protege, a parte protege. Mas, às vezes, funciona um pouco que nem aquele aviso na caixinha de cigarro. Caixinha de cigarro é ótimo para o fabricante de cigarro. Porque ele está falando assim, se você fumar isso aqui, você vai morrer, sabe? Mas você está fumando, já te falei. Evitou a morte do cara? Não. Não evitou. Todo mundo feliz, menos o cara que vai morrer. Como a ideia aqui é um pouco na história do circo lá de aviões, de que as pessoas utilizem isso cada vez mais. Tanto em benefício da sociedade, em geral, que a gente está no momento de um grande salto. Obviamente, eu não sei se a gente vai saltar por uma concentração de renda que as pessoas vão perder empregos, etc., e vai ser muito ruim. Ou se a gente vai saltar por uma abundância com toda essa informação e com tudo que a gente vai conseguir fazer com essa informação. Eu espero que a humanidade vá para o lado da abundância. Mas vamos lá. A gente está nesse momento de grande salto que essas informações podem dar para a gente. A gente tem um problema de que as pessoas aceitam compartilhar as informações sem saber muito. E a indústria, da qual eu faço parte, eu tenho esse viés humanitário, mas também é o meu negócio, e a gente não quer que dê errado. A gente quer que dê muito certo. Isso, inclusive, a Accent, a Microsoft, a Oracle. Todas essas empresas estão bastante preocupadas com isso e muito aware, informadas, que os legisladores não têm o mesmo nível de informação que a gente tem. E se eles forem para o lado paternalista, eles podem acabar com esse fluxo desse novo petróleo. Então, aqui tem algumas coisas que a indústria está propondo e já se um pouco autorregulando. E nessa parte de autorregulação, eu vou dar um exemplo da própria Accent. Então, algumas coisas que têm sido feitas. A parte do critério do legítimo interesse. que a informação que você vai pegar do cara, você vai utilizar ela dentro de um interesse aceitável, tanto para ele como para a sociedade. Então, um foco no output, no que você faz com essa informação. Então, por exemplo, a informação que a colheita vai ser boa, porque eu tenho um bom fluxo de informação, desculpe, um bom fluxo de informação, então o agricultor pode obter preços razoáveis. Ou pegar um outro critério. Ah, eu quero essa informação porque eu quero quebrar a bolsa no dia seguinte. Então, é o output que importa, é o que você vai fazer com aquilo. Questão de transparência. Você falar o que você está fazendo com aquela informação e informar, principalmente para as pessoas, o que você vai fazer. A questão do risco. Existem riscos quando você chega num grau de inteligência artificial que você consegue tirar conclusões que nem mesmo os humanos conseguem tirar. Então, avaliar se você não está cruzando alguma fronteira. Foi feito um... Eu li um artigo um dia desses que alguns cientistas criaram o seguinte algoritmo. Algoritmo é quando você faz uma equação matemática que se acontecem algumas coisas, você infere um resultado. Inteligência artificial também funciona assim. Você pode ensinar aquela capacidade cognitiva é que você não sabe exatamente o que a máquina está pensando, mas você fala, acertou, errou, acertou, acertou, errou, e a máquina começa a falar, putz, quando é que eu erro, quando é que eu acerto? E ela descobre o que ela está fazendo. Então, os caras fizeram a seguinte experiência. Eles pegaram várias fotos de pessoas e algumas eram homossexuais e outras não. E aí, ele foi ensinando a máquina, falou, olha, é um homossexual, não é homossexual, blá, blá, blá. Chegou uma hora, a máquina estava conseguindo analisar as fotos. Alguém consegue chutar só pela foto quantas vezes a máquina acertou? Mais de 80%. O como eu não sei. Ah, o ângulo do rosto, não sei o quê, como a pessoa olhava para a câmera, mas ela acertou. Péssimo o uso de inteligência artificial, muito perigoso. Então, não é para usar isso. Isso entra na parte da proteção de uma informação sensível. Então, você não pode deixar a inteligência artificial correr solta. Você precisa ter ética em conduzir essa inteligência artificial para você não ter um outcome que você é indesejado para a sociedade. E as pessoas têm que ter acesso à informação e elas podem corrigir isso. Esses são alguns pontos que a indústria tem se preocupado. Como é que isso se aplica à nossa indústria? Por exemplo, no código de ética da Accenture, que é o mais novo, que foi recém-lançado, ele tem uma parte que eu achei extraordinária. Está no código de ética da empresa que ela vai usar de forma ética a informação e ela vai programar a inteligência artificial tendo o ser humano no centro. Por quê? Porque é o foco no outcome. Tudo bem que você pode ter o consentimento, você pode ter tudo, mas ninguém aqui quer matar o paciente, ninguém aqui quer causar mal para a sociedade. Um porque é uma coisa antiética e outra coisa porque é ruim para os negócios. Obviamente, se as pessoas começarem a observar que o uso de toda essa informação é nocivo para a sociedade, os reguladores vão ser mais severos e a gente vai perder uma grande oportunidade de fazer esse leapfrog, esse pulo para o futuro que é a inteligência artificial e que as informações podem dar para a gente. Então, no nosso código de ética, a gente já fala para todo esse quase meio milhão de funcionários e também para os nossos clientes que tudo que a gente programar de inteligência artificial, tudo o uso que a gente fizer de informação, ele tem que sempre ter um fundo ético, ele tem que ter o ser humano no centro e a gente não vai deixar o negócio correr solto, ele vai ter que ser humanizado. Esse era o ponto que eu queria falar um pouco do consentimento. Um ponto específico que eu conversei com a Ana e que tem bastante a ver com essa ressaca regulatória é o artigo 20 do projeto de lei, o 330. Na redação inicial, e eu acho que é um bom exemplo para vocês entenderem o raciocínio da indústria, dizer que se qualquer um que teve acesso aos dados é solidariamente responsável. Parece legal? É, não sei. Não, não é legal, é péssimo, mata a indústria. Por que esse artigo mata a indústria? Porque eu tenho uma pessoa coletando os dados e depois para processar esses dados vai ter 20, 30 pessoas, máquinas, softwares com acesso a essa informação. Cada uma com um nível de responsabilidade. Sendo que a maior responsabilidade, e eu digo responsabilidade, é alguém que pode fazer algo para prevenir o mal. É o data controller. Então, quem foi lá, falou com o cliente, falou, olha, posso pegar essa informação sua? Eu vou fazer isso, isso e isso. Aí ele olha para trás na cadeia e aí ele pega, por exemplo, o Accenture e fala, olha, eu quero que você programe a máquina para fazer isso, isso e isso, me dá essa informação e me devolve. Ele tem muito mais controle do que ele está fazendo e como ele está coletando a informação. Eu não tenho muito como ver. Esse artigo ele mata, porque ninguém vai querer mexer em dado nenhum. Porque se eu começar a processar dados de um banco, se acontece algum problema, eu não quero ser responsabilizado por isso. Não porque eu quero fugir das minhas responsabilidades, mas porque ele tem muito mais condição de fazer o controle disso. E se eu tivesse que prever, todos os da cadeia, a Accenture que faz a programação, o Software Provider que fez a licença do software, e aí eu estou falando de 10, 20, 30 softwares, todo mundo ia ter que precificar, porque ele podia arcar com toda a responsabilidade da cadeia. Felizmente, através de todas as interações, inclusive do trabalho árduo da Ana, a gente conversou com os congressistas, explicou isso, e já agora, no parecer do Ferraço, ele já fala, não, olha, cada um tem a responsabilidade que lhe cabe, dependendo da responsabilidade que você vai ter, do que você vai fazer. Não é só você tocar os dados, você tem que fazer alguma coisa com eles, você tem que ter um controle. Volta o princípio geral, que você é responsável pelo dano que você causou na proporção das suas ações. E é assim. E o pessoal, quando lê a legislação europeia, eles ficam um pouco confusos, porque não é que não está tão claro lá, é que a redação não é tão óbvia. Lá diz que se você tem dois controladores da informação, eles são solidariamente responsáveis. Mas se você tem toda a cadeia, cada um é responsável pelo seu pedaço. Então, só queria dar um exemplo aqui, por que a indústria tem que estar vigilante, e vigilante no bom sentido, não para proteger seus próprios interesses. Aqui existe um alinhamento de interesses. Mas para que essa indústria de dados, ela cresça de forma saudável, que ela possa se desenvolver no seu potencial pleno, que é inacreditável, no ponto de vista da agricultura, da saúde, das ciências. Realmente a gente está num ponto que o mundo não vai ser mais como é. Só que depende muito da gente de como vai ser esse futuro, não das máquinas. Então, por isso que a gente tem que pôr os critérios éticos e trabalhar com o ser humano no centro. Não pode ser tecnologia por tecnologia. A ética é fundamental nesse momento. É isso.